Se eu chegar pra você e falar que Zé Ivaldo e Matheus Filipe tem uma grande missão no Atlético, o que vocês pensam? Solucionar o problema da bola aérea? Fazer o Atlético ter a melhor defesa do campeonato brasileiro? Talvez? Não. São dois zagueiros jovens, dois zagueiros que tem alguns defeitos, tem algumas qualidades. Eu acho que a potencial o Matheus talvez tenha mais um pouco. Então, acho que o Zé esteja mais pronto pro momento. Acho muito similares ali, os zagueiros não atas seis, seis e meio, nada muito além disso. Mas eles têm uma missão muito importante. Jogarem suficiente pra tirar o Pedro Henrique do time. É muito difícil hoje imaginar um cenário que o Pedro Henrique saia do time. O Pedro Henrique só sai do time se ou o Matheus ou o Zé começarem a jogar uma barbaridade. E se eu for ou o Matheus ou o Zé, eu não desperdiçaria essa chance. Porque o Pedro Henrique pode ser um líder, o Pedro Henrique pode ter moral interna, o Pedro Henrique pode ter moral com o treinador. Mas qualquer um, eu digo qualquer um, que tenha um pouco de talento ali, consiga jogar um pouco ao lado do Thiago Heleno. E jogar ao lado do Thiago Heleno também não é a missão mais difícil do mundo, é uma missão até, caralho, possível. Esse cara, ele vai ter o povo ao lado dele. Esse cara vai ter a torcida do Atlético ao lado dele na avaliação ali. A torcida do Atlético não aguenta mais o Pedro Henrique. A torcida do Atlético não suporta mais o Pedro Henrique. A realidade é essa. A torcida do Atlético escuta o nome do Pedro Henrique e o estômago embrulha na hora. Isso significa que o Pedro Henrique, ele seja um péssimo zagueiro? Não. O Pedro Henrique, ele é um zagueiro que falha muito. Mas ele não é um péssimo zagueiro. Existem zagueiros muito piores. Só que não tem mais como, cara. A relação tá muito desgastada. Por muito menos, o Marcinho não esteve mais no clube. O Carlos Eduardo deixou o clube. Pô, gente, eu venho aqui falar do Pedro Henrique e me irrita. Porque, primeiro, eu tenho que te ressaltar qualidades de um cara que demonstra muito pouco essas qualidades. É um zagueiro veloz. É um zagueiro que, em algum momento, demonstrou uma boa impulsão. Outro dia eu tava lembrando, lá nos meados de 2020, principalmente depois da chegada do Autore, como a torcida do Atlético valorizava o Pedro Henrique e o Thiago Heleno. Foi uma dupla que jogou muito bem. Mas depois da saída do Autore, absolutamente ninguém conseguiu arrumar a defesa do Atlético. Absolutamente ninguém conseguiu fazer a zaga Pedro Henrique e o Thiago Heleno render. E é muito nítido que o Thiago é muito superior ao Pedro Henrique. E que o nível de falha do Pedro Henrique e a quantidade de falha do Pedro Henrique são falhas enormes. São falhas grandes. São falhas que comprometem. Então a gente não tá falando pro Matheus ou pro Zé entrarem no time titular pra tampar qualquer buraco. É um buraco importante. É um buraco relevante ali. Mas é um buraco que é deixado por um cara que, velho, vamos ser sinceros, não tá bem, mano. Não tá bem e não é de agora. Não é só o erro na final da Libertadores. Quem dera se fosse o erro só na final da Libertadores. Quem dera não porque foi um erro pesado pra caralho, né? Final de Libertadores, pô. Mas falando um pouco do Matheus, né? O Matheus também não foi um cara que foi maravilhoso em 2022, não. Inclusive, pra mim, teve a falha que eliminou a gente da Copa do Brasil, tá? Mas eu acho que o Matheus tem potencial, cara. Eu não sei por que eu vou com a cara do Matheus Felipe. Eu confio no Matheus. Não sei se foi pelos bons momentos que ele me conquistou ali, mas eu acho que, de maneira geral, o Matheus é um cara que tem muita força física. É muito claro que aquele jeitão dele brucutou ali também é revertido numa força física considerável. É o Matheus Felipe que tem muita capacidade de disputa. É um cara que, quando gruda ali no atacante adversário, é um cara que costuma se dar bem. É o Matheus Felipe que tem algum problema de posicionamento na bola aérea ali, alguma coisa que é consertável. Ainda mais pra um treinador como o Paulo Turra, que era um treinador que foi zagueiro como jogador, né? Então, assim, acho que o Turra pode ser muito importante tanto pro Zé quanto pro Matheus. Acho que o Matheus é um zagueiro com uma boa velocidade. Acho que o Matheus é um cara que consegue correr 30, 40 metros pra trás, sabe? É um zagueiro que tem esse perfil positivo ali. Então, assim, eu sou super confiante ali, cara, que o Matheus possa virar um zagueiro que se espera, né? Um zagueiro que tem uma saída de bola regular, não é uma saída de bola merda do Matheus Felipe. É um cara que conduz bem, quebra a linha bem, sabe? E falando agora do Zé, acho que também tem tudo isso, cara. O grande problema do Zé é mental. Talvez o Zé não tenha tanto problema de posicionamento quanto o Matheus, mas o Zé é um cara que ele se empolga muito e quando ele se empolga, ele costuma fazer merda. E o Pedro Henrique já é um cara que tem um problema mental. Então, eu fico pensando assim, vale substituir um pelo outro? Um cara que apaga? Um cara que tem um momento ali de apagões consideráveis? Apagões que comprometem, apagões que dificultam, tá ligado? Apagões que dificultam. E, assim, o Zé é um cara que se empolga e faz merda, faz cagada. Tenta sair jogando, acredita que é melhor do que é. Ao Zé Ivaldo talvez falte um pouquinho de humildade. Não sei se esse empréstimo ao Cruzeiro botou os pezinhos do Zé mais no chão, sabe? Acho que se o Zé tiver um pouquinho mais dos pés no chão, eu acho que ele tem muito a crescer. Mas, assim, infelizmente não acho que exista uma brecha ainda na zaga do Atlético. Não acho que seja um cenário ali que, porra, falte algo. Não, acho que o Pedro Henrique é titular pra caralho hoje do Atlético. Infelizmente, o Pedro Henrique é titular pra caralho hoje do Atlético. Mas, contra o Foz, a tendência é a gente começar a ver o time em reserva rodar. Assim, o Matheus já jogou contra o Rio Branco, jogou até melhor que o Pedro Henrique. Minha esperança tá nesses dois caras aí, velho. Porque tá difícil aparecer o zagueiro, né? O Atlético até queria contratar, mas o mercado, ele tá supervalorizado pra caralho também. Então, é uma dificuldade. É uma dificuldade hoje você trazer esse zagueiro que possa chegar e fazer as coisas acontecerem, sabe? Então, não tô falando que é fácil, porque tirar um líder, assim, do grupo do time titular, tá longe de ser simples. Tozeiro falando que é fácil, mas... Também não é impossível, sabe? Também não é impossível. O Pedro Henrique, ele deixa brechas ali pra... Se alguém começar a se destacar muito, vai lá e, ó... Roubar a vaga dele. O ideal seria a gente contratar alguém mais pronto. Mas, também, não duvido de Matheus, Felipe e Zé e Valdo... Não, vou ser bem sincero com vocês. Inclusive, quero ver os dois jogando rapidamente.